As palmas, palmas A Deus toda a honra A Deus toda a glória A Deus toda a honra A Ele o domínio e o poder Te louvarei Te exaltarei, ó Pai Pois Tu és, só Tu és Te amo, Te adoro pra sempre Te amo, Te adoro pra sempre Como eu Te amo, Te adoro pra sempre Te amo, Te adoro pra sempre Adeus toda a honra A Deus toda a glória A Deus toda a honra A Ele o domínio e o poder Adeus! A Deus toda a honra Toda a honra, toda a glória A Deus toda a glória Seja dada a Ti Adeus toda a honra A Ele, a Ele A Ele, a Ele, a Ele Te louvarei Te louvarei Te louvarei, meu Deus Te exaltarei, meu Deus Pois Tu és, só Tu és Te amo, Te adoro pra sempre E sempre Te amo, Te adoro pra sempre Como eu Te amo, Te adoro pra sempre E sempre Te amo, te adoro, Pai Pai, tu és tudo para mim Tu és, tu és Te amo, te amo, te amo Te adoro, Pai Tu és tudo, tu és tudo Ó, geral com a mão pra cima Vem comigo assim, ó As palmas Escute, escute, escute Tu és santo, poderoso Deus Tu és alfa e ômega Pai, tu és santo, poderoso Deus Tu és alfa e ômega Com vocês Henrique Marcelino Camão, bro, camão, camão, camão Toda honra, toda glória Seja dada a ti Deus Aplauda forte o nome do Senhor